Não saia correndo, levanta o pé do acelerador, olha, quando vocês estiverem dirigindo, façam isso, tá? Tô aqui, quarta marcha, carro engrenado, sempre, toda vida, ponto morto, é só pra neutralizar uma marcha passando de uma pra outra quando você pisa na embreagem, fica de olho, fica de olho, olha os olhos Fica de olho, então aqui, ó, tô dirigindo, pá, constante, quarta marcha, cinquentinha, experimenta, ó, levanta um pouquinho o pé do acelerador vocês já vão ouvir o barulho de motor desacelerando, continue, fica de olho aí, ó, fica de olho qualquer coisa freia e embreagem, pra parar na marcha e quitar levanta um pouquinho o pé do acelerador, ó, ainda mais quando é descida mas já recupera, colocando uma pressãozinha de leve para que o carro não perca demais a aceleração, se você não pisar no acelerador e de leve pra que o carro não saia disparando que nem um doidão tem uma leve subida, numa leve subida, é uma leve pressãozinha a mais só pra fazer o carro subir, e aqui em cima da subida já desacelere todo pozinho no freio já, vai pro acelerador fica de olho, pessoal parejar possa dar errado já tá sempre pronto pra um freio e embreagem e parar o seu carro frear antes freio e embreagem dá uns totó o motorista de trás vê antes que você tá freando e vai de boa vai se mantendo vai que é uma maravilha vamos lá freio vou entrar aqui, ó nesse lugar cheio de curva aqui seta terceira marcha ó subindo numa boa terceira marcha aqui o estreita cheia de curva posso botar uma quarta agora o estreita cheia de curva linha contínua dupla direto e com taxão desço só no freio, ó totózinho porque no freio já tava perdendo velocidade é descida só o pezinho no freio só o pezinho no freio suave controlando a descida não é frear pra parar o carro curva fechadona tô de quarto tá